Música Caso o dengue continua a aumentar e o município dele. Se o centro de saúde de Veracruz até tem, durante o número de dengue continua a aumentar. O centro de saúde de Veracruz tem que transferir ao centro de saúde de Veracruz e o município dele é muito atos e darem. Agora temos pacientes de saúde de Veracruz, pacientes de saúde de Veracruz tem que transferir ao centro de saúde de Veracruz, Formosa, Metinaru, Ruzuk, diretamente a mãe, e a Rengueve. Pacientes de Ruzuk, 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 Rengueve, 32, pacientes de Ruzuk, Ruzuk, Rengueve, 32, pacientes de Ruzuk, Ruzuk, Rengueve, 118, alta período de idade. Dengue, na hora de desbalabar, aqui, a mãe vê, a adultos, e a mãe, a Ruzuk, 150. A mora de neve, na hora de desplanar, registro de saúde de Veracruz, e a Fulan, abril de 2023, a diária, a moto, 255, desenteria, 4, ispa, 1342, pneumonia, 22, dengue, registro de tia, Veracruz, 17, O Ministério da Saúde estabelece o Centro de Saúde Internamento, também o espaço para o paciente e a sala pediatria, a IAONA e o Hospital Nacional no Centro de Saúde de Sira e o município de Lim. Lamberto da Silva, GMN.